Sejam muito bem-vindos ao Z2 Talks, hosteado por Victor Castelo Branco e Doc Cuccinelli. Vamos. É, uma salva de palmas! Salva! Vocês dois são famosos, porém faz 140 episódios. Essa semana agora tem 140 episódios. Quem são vocês? Pra isso... Vocês vão se entrevistar hoje. Um documentinho pra cada um... Olha os dois pra câmera. Ai, meu Deus! Classified! E vocês podem trabalhar... Essa sua foto na palestra aqui, você tá assim um pté, ó. Essa sua foto... De lente, porque você não tá com esse óculos de mariagadu aí. Essa foto sua é a foto do Calob Squad, ó. Tem aqui uma pergunta? Classified. Olha que louco, velho! Você caprichou, hein? Nossa, meu! Caprichosíssimo! Ô, louco! Olha, Paulo e seus relógios. Caramba, velho! Olha essa sua foto! Olha aqui, velho! Será que dá pra pegar? Mano, eu tava numa puta gripe esse dia, velho. Isso é igual... Ó, inclusive tem a foto do Jorge aqui. É. É o Jorge! É o Jorge! Não, é o Jorge. Esse aqui é o Jorge, velho. Essa foto tá na pesquisa Vitor Castelo Branco. É uma das fotos que aparecem lá. Caraca, velho! Mentira, no Google? É o Jorge, velho. Esse aqui também é o Jorge ou é você? É isso aí. Caralho, igualzinho o Jorge, velho. E esse maluco aqui, quem é? Esse é o André Bizelli. Ah, é o do... O consórcio da Curri. Da Curri. Essa foto é da Curri. Então, mas... Tinha mais um da Curri, não tinha? Tinha mais três, quatro. Que era o cara que você entrevistou? Uhum. Hum. O cara que eu entrevistei é o André. Ah, esse aqui? Tem o que terminou na Curri, né? Tem o Leonel, o Alexandre e o Vini. Alexandre e Vini são do Rio. Essa aqui é você no Under 30? Tem uma pergunta aqui, Vitor. Você já apareceu no Under 30? Deixa eu ver. Eu dando palestra minha de colete. É Vogue? Não, como é que é? Vogue? Como é que chama a revista? É o Forbes, velho. Forbes. Forbes Under 30. Eu sou o único Forbes Under 30 que não coloca no perfil. Que não coloca no perfil Forbes Under 30. Que não pagou pra estar lá. Você pagou. Não. A gente ganhou... Tinha ganho um prêmio de... Deixa eu ver as fotos. Tique Américas. Tique em Américas? Tique, que era... Não sei o que... Acho que Innovation Challenge. Que era da PepsiCo e do governo... Sei lá. Uma organização... Eu não lembro mais. Mas dava dinheiro. E a gente precisava de dinheiro. E era na Guatemala. Aí foi eu e o André lá. Ah, eu vi essa... A gente ganhou o prêmio. E aí, por consequência, a gente ganhava Forbes Under 30 América Latina. Caraca, velho. A gente tinha uma revista América Latina. Caraca. Foi aquele que você contou no podcast? Que é... Vocês foram fazer um... Tipo, vocês foram numa feira... É. Mano, foi muito... A gente era muito moleque. A gente se tacou na piscina. Tudo de terno. Os caras, tipo... Tudo chique lá. Tudo errado. Vamos lá. Eu tenho minhas perguntas aqui. Tá bom. A gente tem a liberdade poética, então... Pra ler entre as linhas. Não só isso. Paulo do Cerveja. You are the big boss, my friend. I am the boss. Quem é Paulo Puccinelli? É Puccinelli ou Puccinelli? Puccinelli. Por que que te chamam de Puccinelli? Porque são com dois Cs. E aí, as pessoas... Pussy. Aportuguesam. Sabe o que significa pussy em inglês? Sei. Gatinho. My pussy. Não, ué. Gatinho. Não, não vai cortar isso. Gatinho. Gatinho. Gatinho, ué. Azaia. Quem é Paulo Puccinelli? Da onde você veio? Eu vim... Bebedouro para o mundo? Eu vim debaixo da terra. Você é reptiliano? Quem é? Quem é? Quem é? Não tem, velho. O Drinho não conhece a gente há tanto tempo. Cara, quem é Paulo Puccinelli? Paulo Puccinelli é um cara descontraído. Um cara... É... Feliz. Uma pessoa realizada profissionalmente, socialmente, esportivamente. Um cara que vive aquilo que realmente o inspira e o que faz sentido viver. Gostou? Gostei. Ou seja, eu acabei de me descrever sem falar a minha profissão, que é a coisa mais difícil de se fazer. É. Né? Tem essa... Você já se ligou nisso? Toda vez que você perguntou, quem é você? O cara fala, ah, eu sou médico. Não, não. Calma. Então tá. Então, quem é você? É fácil. O que fez você ser você? O que fez eu ser eu? Como eu descrevi... É. Quais são as coisas que, assim, te formaram? Cara, foram algumas percepções do que realmente eu quero pra minha vida e o que eu gosto de fazer e o que me move. Dinheiro me move? Não, não me move. É importante? Claro que é. Sempre é importante. Mas não é algo que eu tenho como prioridade na vida. Do tipo, cara, eu quero ser rico. Eu não quero ser rico. Eu quero ser feliz. Então, esse é o caminho. É... Eu quero acordar e... Em todos os lugares que eu esteja, eu esteja lá porque eu quero estar lá. E não porque eu sou obrigado. Claro, tem lugares que eu estou, em alguns momentos, que é por obrigação e por algum bem maior. Mas, de maneira geral, cara, eu tô aqui porque faz sentido eu estar aqui. Eu gostaria de estar aqui e não queria estar em nenhum outro lugar. E eu acho que tudo isso é por ter algumas vivências negativas, né? Tipo, cara, de alguns momentos eu falo, cara, não faz sentido eu estar nesse caminho. Sei lá, o dinheiro que eu tô ganhando aqui não justifica o que eu tô sofrendo pra estar aqui. Tipo, por exemplo... Cara, a profissão de médico é um exemplo muito claro disso, né? Médico tem, por exemplo, a questão de plantão. Que até ontem eu tava conversando com uma médica recém-formada. É. Cara, quando você acaba de formar médico, a primeira coisa que você faz é começar da plantão. Porque é um dinheiro... Cara, você fica vislumbrado, né? Sim. Caramba, velho. Sei lá. Doze horas eu ganho dois mil reais e tal. Você fala, caramba, velho. Você faz uma conta muito rápida e fala, pronto, vou ganhar cinquenta mil reais por mês. Exato. Só que aí você começa a ver que, cara, noite mal dormida, sofrimento... Você troca. Saúde, porra. Exato. Então, eu claramente vi ali que não era o caminho que eu queria trilhar. E aí, cara, as portas se abriram, né? E Deus, no meu caminho, me colocou em lugares e situações que me fizeram feliz. Tipo estar aqui ao seu lado. Tipo aqui na Z2. Tipo o esporte, principalmente. Acho que o esporte é muito nosso, né? Muito do nosso caminho. Sim. Minha vez. Sua vez. PP. Cara, eu vou mudar um pouco ou eu sigo essa ordem. Porque senão eu vou ficar perguntando quem é o Victor Castelo Branco e... É, você não foi muito criativo. Não, não, não. Depois eu volto. Cara, tem uma que legal, ó. Primeira prova que fizemos juntos. Queria que você descrevesse e falasse suas sensações e o que passou na sua cabeça real, assim. Cara, eu já falei disso aqui e você provavelmente já se esqueceu. A primeira prova que a gente fez junto, eu tinha acabado de passar... Fazia um mês que eu tinha passado em consulta com você. E teve um Try Day na USP, que acho que você ganhou. Ou ficou em terceiro, alguma coisa assim. 2019? Ou 18? 18, né? 18. Ou 19. 19. Foi um que foi no Campeonato Brasileiro, que teve os profissionais. Exato. Foi a primeira vez que eu fiz doping. Exatamente. E... E assim, achei que a gente tinha ficado amigo, assim, na consulta. E eu fui te cumprimentar e você foi muito cuzão. Ah, sério? Então, cuzão, mas acho que você tava meio nervoso por causa do DOP ou por causa, né, sei lá, tinha conseguido ganhar. Não sei se tinha sido... Primeira vez que você tinha tido um resultado legal. Mas você tava meio... Chegou, assim, eu tipo... Ô, Paulo, e aí? Tudo bem? Ah, beleza? Tá, legal. Ah, tá. Que eu ainda trouxe o Gui pro meu amiguinho, assim. Pô, vem conhecer o médico aqui e tal. Puta, foi mal, cara. Mas... É... Mas aí depois dessa, já como amigos... Foi um sprint que você fez? Não, foi o Olímpico. Porque eu lembro de comparar meu tempo com o seu, assim. Acho que você tinha feito abaixo de duas horas. Eu tinha feito duas horas e dez, sei lá. Falei, caceta, viu? Me matei hoje esse... Porra, mano. Dez minutos. É impossível esse esporte. Eu nunca vou conseguir fazer esse esporte direito e tal. Na minha cabeça, na época, eu tinha treinado muito pra... Na época, acho que eu tinha o Ironman em dois meses, sei lá. Então, eu tava treinando muito. Treinava, sei lá, doze horas por semana. Dez horas por semana. Na minha cabeça era... Mano, não tinha como caber mais horas de treino na semana. Não que não seja muito, né? É muito. Dez horas pra muita gente. Sim, muito. Na minha referência, na época, ainda era muito. É que hoje em dia, dez... Se você treinar dez horas, você fica louco, velho. Mas assim, tive... A impressão que eu tive é mais ali de performance e tal. Aí depois, como amigo, acho que a primeira prova que a gente fez junto... Eu não lembro mais. Não, aí acho que foi o Ironman, né? Foi? Cara, eu acho... Direto em 1973, será? A gente fez aquele caprichado de ferro. Foi depois. Foi depois? Foi depois do Ironman. Acho que foi depois. É que a prova mais... Icônica. A gente falou, vamos... Vamos recontar essa história, porque muita gente não sabe, né? Você sabe, Dré? Então, Dré, é a nossa referência. Em 2022? Foi. Foi 22. A primeira prova após pandemia. Pandemia. Foi. Foi o primeiro... A primeira... Não, a segunda, né? Porque teve o 70 a 300. Mas a primeira prova após pandemia de Ironman ia ser o Ironman de Floripa. E aí a gente já se conhecia muito melhor, então a gente sabia mais ou menos que o nível dava pra competir um com o outro, né? Porque se fosse tryday, o Paulo ia falar, mano, quem é você? Sai daqui, né? Ia falar, eu vou largar a hora que você sair da natação. Exato. E provavelmente ia conseguir. Mas a gente já tinha vivido o... Algumas experiências esportivas juntos já, de pandemia, de treino junto e tal. A gente tinha feito uma viagem de bike. Não sabia mais ou menos que dava pra competir. E aí o Paulo deu a ideia, por que a gente não faz um documentário, um mini documentáriozinho assim, de uma guerra entre eu e você. A gente fica agitando assim, pra chegar na prova. Meio que também como sátira da galera que fica muito noiada assim. E aí não fala com ninguém e briga e quer treinar sozinho e que não sei o quê. E que chega num clima muito tenso de prova, assim. que você não fala nem com seus amigos mais direito, porque você esconde treino, você não quer mostrar e tal. Então a gente fez meio que, óbvio, não queria ganhar do outro, mas fez meio que satirizando isso pra gente também dizer que dava pra competir em alto nível e, mesmo assim, fazer de um jeito mais leve e ser... E a gente treinou junto, né, cara? A gente fez muitos treinos juntos, né? A gente fez um ciclo bem próximo, né? Sim. Foi o que ajudou, né? A gente treinou bem pra caramba. Aham. Acho que era o seu primeiro Iron. Era o meu primeiro Iron. Era já, acho que o meu segundo... Terceiro Iron. Terceiro? Caramba! Fiz... Louisville, fiz Cozumel. Cozumel, é verdade. Aí fiz Floripa. É... Você já tinha vaga? Não. Não, tinha. Cozumel você tinha pego. Fiz Cozumel, é. Aí... E aí, depois disso, a gente foi pra Cona. E aí, Cona, a gente ficou na casa com o André Lopes, com o Colucci e tal. Essas foram as principais que a gente competiu junto. Mas o... Lá em Floripa, é... Tipo, ser real tava... Puta, cara, preciso ganhar do Paulo. Lógico. A gente tava, né? Mas, tipo... Eu lembro de cruzar as pessoas e eu queria saber da minha categoria e me falavam de você. É, pra mim também. É, tipo... Mano, eu não quero saber do Paulo. Como que eu faço pra ganhar e tal? E... E o Ronaldo falava, não, vai que o Paulinho tá 3, tá 2. Aí mudava o horário. Um me falava 3 minutos, outro me falava 1. Ah, mano, eu não consigo ver ele, porque você... Acho que você tinha largado um pouco na frente. Aham. Eu tinha perdido a referência, né? É muito ruim isso de não largar junto. É, tanto que você ganhou, mas eu cheguei na frente, né? É. E o legal foi que a gente apostou doação, né? É, verdade. Pra somar. Pra somar. Aí eu perdi, apaguei e depois você pagou em cona, né? A gente podia fazer agora, ó. Se você não fizer 8,40... Abaixa 8,40... Caramba, que número ousado, velho. Esse aqui, 8,50 já tá lá, né? 8,51. 8,51 é um dado. Eu não tenho 8. Você fez quanto em...? Fiz 8,41 na Flórida e 8,55 em Floripa. Ah, tá. Tá, vou tentar bater o seu tempo, então. Com o perote Tomás, né? 8,55. Acho que você... Acho que a gente vai fazer. Se você fizer abaixo de 8,40, você... Eu dou. Se você fizer assim... Não, não, não. Ferrou, velho. Não tô tão treinado assim. 8,40 é foda, velho. Não. Pô, você fez 8,41 agora. Olha o nível que você tava, cara. Eu tava assim... Nunca acho que eu vou conseguir ficar tão bem quando eu tava. Então, velho. Não, 8,40 é um nível... Pô, se eu fizer abaixo de 8,40, eu... Cara, eu ganho a prova. Não ganho, mas enfim. É porque... É, mas você fica ali. Você só não ganha porque vai largar o Felipe, vai largar uns caras que são... Tão muito ainda na... Na... Que eram bem, né? É. Mas massa, cara. Foi bem legal essa prova. Cara, mas isso foi um vídeo que eu postei também que eu acredito muito nisso também. De você... É... Você ter uma, né? Você vê como eu comecei no esporte, né? E você, como minha referência de performance ali, você ter alguém que você tá buscando, né? Tentar ganhar, por mais que às vezes seja irreal, né? Tipo, igual a gente falou, ah, vamos tentar pegar pode em cora. Por mais que seja irreal... Cara, o único jeito de você evoluir é você botar uma régua alta, né? Sim. Se você botar a régua aqui, pô, você dá uma evoluçãozinha, já tô bem tranquilo. Você relaxa. Você joga a régua lá em cima. E aí, mais legal do que você chegar na régua, é quem você se transforma ao chegar na régua, né? Porque você tem que mudar hábitos, você tem que mudar a sua percepção sobre esforço, a sua percepção sobre dedicação, sobre disciplina. Então, você tem que virar uma pessoa diferente da que você é hoje pra conseguir chegar lá, né? Conseguir chegar, sei lá, pode em cora, conseguir ganhar do pau, conseguir ganhar geral é no meio. Assim, não dá pra você ser quem você é hoje e esperar o resultado que você quer atingir. E eu acho que essa jornada é a mais legal. Então, eu acho que competir com o Paulo ao longo dos anos aí me deu muito isso. Mas você não tem a impressão de que, tipo, sempre quando você atinge, você sobe o sarrafo, assim? Ah, idealmente, né? Eu acho que tem uma... Você não tem isso com você? Tenho, tenho. Mas, normalmente, eu tenho uma ressaquinha depois, assim. Tipo, quando eu consigo algo. Aí, você consegue o negócio e o negócio nunca é tão legal quanto, né? Tipo, você... Pô, ganhei o negócio! E agora? Agora a vida segue, vai trabalhar. Então, assim, não tem muita... Não tem muito um... Tchá! Agora a vida tá resolvida. Então, dá uma ressaquinha, né? Porque você bota muita expectativa naquilo. E, obviamente, não é aquilo que vai te satisfazer. E aí, depois, você busca algo diferente, né? O novo, o mais difícil, o mais louco pra você, né? Uhum. Mas sempre tem. Eu acho que eu tenho, ano que vem, algumas ideias do que eu quero fazer. Massa. Mas eu acho legal que... Apesar da gente ter parado, porque uma hora a gente falou, não, vamos parar com essa história aí, porque já... A galera começou a... A galera fica irritada, assim, por nós. Então, a gente, cara, não é isso. É. Mas é legal ter essa referência do tipo, cara, por exemplo, fiz agora maratona de Tóquio lá, duas horas e quarenta. E eu achei um puta tempo. Falei, caraca, velho. Um puta tempo. Fiquei feliz. Daí, eu falei, caramba, velho. O Victor fez duas horas e trinta e sete, velho. É tipo... Não, eu vou buscar. Exato. Então, é... Ter essas... Que é o que você falou. Pô, me ter como referência também. Porque eu tô sempre, cara, buscando evoluir. E vai tentar tirar. Ah, e aí depois você tenta tirar de novo. E a gente vai mudar de... De esporte em breve, né? Tá. Não, essa é a graça, eu acho. É. A gente também... Puts, chegamos num nível que a gente tá feliz aqui, satisfeito. Vamos tentar ver se a gente consegue mudar e ser bom em outra coisa também. Acho que esse vai ser o desafio. Ó, tem aqui, ó. Conte mais sobre a aposta de Kona de 2022. Ah, a gente já tá falando disso. É, cara. Cara, Kona foi demais, velho. Falei. E foi... Puta, cara. Você vai voltar, né? Eu tô voltando pra lá agora, assim... Porque foi uma das viagens mais legais que eu já fiz, assim. Só trocou de amigo, né? Vai com o João agora. É. Fui trocá-lo. Vou com a galera agora. É verdade, o Miranda vai, né? Eu vim contra ele na piscina agora. Vai o Miranda, vai o Tarzan, vai o Borsa. O Borsa vai ser da hora. O Borsa vai ganhar a Kona, né? É. O Borsa vai ser da hora. O Portilho vai também, né? O Portilho... Não, o Portilho tem que pegar a vaga, né? Ele se ferrou lá no Texas agora. Não, mas o Portilho vai ganhar a Kona. Vai ganhar a Floripa. Ele é muito forte, né? Mas ele tá na categoria... Ele tá na nossa categoria. 35, 39? Ele tá me perguntando de você. É. Pô. Me putinei ali, hein? Será que eu consigo? Ah, ele consegue, cara. Eu falei, ó... Você tem que moer na bike, velho. Nossa, você é igual eu, tio. Você é igual eu. Você vai ter que moer na bike. Boa. Porque se o Paulinho acertar ali um grupeta ali, aí é difícil tirar. É. Não, é. Tem que ver como ele vai correr. Ele vai correr bem? Se ele correr bem... Ele corre bem pra caceta. Mas não é só isso. Ele tem que encaixar, né? Ironman é muito... E é muito difícil, né? Quando não tem referência. Eu falei pra eles. Você tem que... Pelo menos ter uma galera ali num segundo plano que você sabe que pedala bem. Porque você não vai poder se matar. Ironman não é nem, tipo, só correr bem. Você não pode se matar na bicicleta. Você não vai correr bem. Não importa quando você treinou. Não importa quem você é, velho. Se você é amador, se você se matar na bicicleta, você não vai correr pra baixo de três. É. Não vai. Mas voltando em Cona. Em Cona. Em Cona a gente apostou o retorno de Floripa. Foi isso. Foi. Mas a viagem foi irada, né? Caceta. Primeiro que a gente ficou com, pelo menos pra mim, os ídolos do esporte ali, né? Do triatlon de longa distância. Então, a gente convivia com o Colucci e com o Lopes, que claramente não sabia onde ele tava se enfiando quando ele conhecia a gente. Era, tipo, só palhaçado. O cara, tipo, mano. Tinha que esses caras eram sérios? Donos de empresa? Médicos? Esses caras só, meu. O cara com óculos de nadar dentro do carro, assim. Vamos lá, Lopes. Parecia um... Chegando, caceta. Mr. Frog, né? Nossa. Não, tava na Disney lá. Foi muito legal. Foi muito legal. É, só de treinar. Assim, eu lembro claramente uma memória afetiva muito legal. Foi o primeiro pedal que a gente foi pra Queen K lá e falou, cara, onde a gente tá, cara? A gente tá, tipo... Eu lembro de sentar ali naquele... Tinha, tipo, um mirante ali e eu falei pra você, cara, grave isso aqui, velho. É. Se a gente for mais velho, você vai lembrar disso aqui, porque, mano, o que a gente tá vivendo aqui é uma coisa única e que vai passar. É. E provavelmente vai passar mesmo, porque, né? Conan agora tá cada vez, sei lá, ah, tem, não tem a prova, né? No sino, não. É, a gente subiu o Javi com o Reinaldo, velho. Caramba. A gente cruzou a Lucy Charles descendo. Caramba. A gente nadou na piscina com a Lucy Charles, velho. A gente nadou com a Lucy Charles. Ela nadou com a Lucy Charles. Ela nadou na borboleta na véspera da prova. Caramba, velho. Que maluquice. É outro. É, ou seja, quem tiver a oportunidade de ir, não só pra competir, cara. Tem muita gente que vai pra ver a prova, pra curtir a vibe. Eu já falei pro Gui, falei pra uma turma que, às vezes, não tá afim do esforço que é pegar a vaga. Cara, vai. Dá pra conhecer, velho. Tanto que você lembra que teve excesso de voluntário. Acho que, sei lá, na vez que a gente foi, nas provas lá de fora, não contrata ninguém. É tudo voluntário. Normalmente são vagas pra 5 mil voluntários. Tinha mais de, sei lá, 12 mil inscritos por 5 mil. Era, tipo, entrar na faculdade, assim. É, tinha um vestibular, mas tinha uma seleção. Surreal, velho. Boa, próxima. Gostei, hein? Boa, boa. Tá indo bem. De todas as modalidades do triatlon, qual é a sua pior, Paulo? Qual a minha pior? Minha pior, eu acho que é bike, cara. Eu sofro na bike, hein? Já sofro. Mas tô treinando, é. Tô treinando bem. É. Mas eu acho que a bicicleta é algo que... Hoje em dia você dá pra um bom triatleta. É, inclusive eu pedalei mais forte que você em Floripa, meu querido, no 73. Eu sou gordo, velho. E daí? Ajuda, é panceta. Ok, você é gordofóbico agora? Fala pro Brasil. Fala pro Brasil. Eu sou preguiçofóbico. Preguiçofóbico. Mas tem relação? Se você é um pouquinho feliz com o seu peso, tá ótimo. Boa, boa. O problema é gente que reclama. Desde que você não tenha doença, obesidade. Exato. Obesidade é uma doença. Aí não faz bem. Boa. Não gosto de gente que reclama. Sou eu, então. Você escolheu uma pergunta muito... É verdade que... Fale alguma zoeira do Doc. É verdade que... Ah. Entendeu? Você precisava ter me dado isso antes, velho. Óbvio que não, vai lá, velho. É verdade que... Fale alguma zoeira. Fale alguma zoeira do Victor. Algo que ele fica em choque. Fica em choque, velho. É verdade que você é conhecido... É... Na sua cidade... Por ser... Cusão com seu irmão... No... Na Lan House. É verdade... Eu em choque. É verdade que você... Gosta de aquela... Asmar... Ah, como é que chama? Que você assiste Asmar pra dormir? ASMR. ASMR pra dormir? Princesinha do sono. É verdade? Cara... Não... Você quer que eu conte essa história? Não, não vou contar. Vou contar a anterior. O meu avianço é cancelado. É. Não, não é cancelado. Mas, enfim... É do meu irmão, cara. Por que que eu... Por que que você... Cara, meu irmão... Não, vou contar a história. Ele é meio irmão. Meio irmão. Meio irmão. Irmão de pai. Você chama ele de bastardo? Irmão de mãe. Não, pelo contrário. Você é o bastardo. Eu sou... Pode ser? Ele te chama de bastardo? Não. Bastardo! Bastardo em glória. Em glória. É... Cara, o meu irmão... Você nunca gostou muito dele. Fala a verdade. Porra, eu amo meu irmão, cara. Ah... Faz a declaração do Dede. Meu irmão é foda. Eu amo muito ele. E ele me enche de orgulho. Porque ele tá brilhando aqui na Z2. Ele é... Ele é foda. Ó... Mas, falando agora... Cara, meu irmão... Eu e meu irmão somos... Seis anos de diferença. Você e o Jorge são quantos? Seis também, né? Dez. Dez anos? Caramba, seu irmão tem trinta e vinte e cinco? Vinte e cinco. Caramba. E aí, o meu irmão, cara, ele andava muito com a minha turma. Sim, normal. Tipo... Quer seguir os mais velhos. É, e aí ele era o zoado, né? Era isso. Basicamente era essa... Colava um bullying saudável. Não. Não era... Não, não existia isso. Não era saudável. Bullying é... Era pesado. Mas... Não, pesado de... Mas ele cresceu... Mais que você... Cresceu, ficou maior que eu. Cara, eu não vi o meu irmão crescer. Isso é muito foda. Porque... Eu saí de casa... Pra... Pra morar fora... E... É... Ele tinha sete... Oito anos. Oito anos de idade. Eu tinha quatorze, ele tinha oito. É... E aí eu ia pra casa... Você saiu de casa com quatorze? Quatorze anos. Pra nadar? Pra nadar, é. Caraca. Eu sabia. Aí eu ia pra... No começo eu ia uma vez por semana e depois... Você voltava. É... Não, não. Morava. E depois foi tipo... Ah, uma vez por mês e tal... É... E aí depois eu entrei na faculdade... Você viu crescimento e não conviveu com ele. É... Então tipo estirão de crescimento... Não, não convivi, cara. Não convivi muito com meu irmão. A adolescência dele, por exemplo, que é um período marcante na vida de um indivíduo... Eu já não morava com ele. De um indivíduo, especialmente quem tá em volta dele, né? Porque ele causa pra cacete. Ele causa, é. É... Então... Eu lembro tipo... Sei lá, meu irmão namorou muito na adolescência. Ele teve uma namorada... Você nem conheceu. Por seis anos. Não, conheci, claro. Mas eu não... Sei lá, não tive... Ah, não peguei balada com o irmão. Eu muito... Eu... Dezoito anos e ele... Sei lá, dezesseis, sabe? Ou sei lá, eu vinte e ele dezesseis. Não, mas tá... Tudo... Triste. Não pode nem chamar de irmão. E aí eu comecei... Nossa! Ele ou eu sou bastardo? Bastardo e não pode mais chamar de irmão. Bom, nunca levou ele na balada? Não, levei. Ele me levou pra balada. Teve uma época que eu... Cara, ele tava na faculdade... Meu irmão fez faculdade em... Já tomou porre com o seu irmão? Em Minas Gerais. Já tomei um porre com o meu irmão. Tá, então tá valendo. Teve um carnaval icônico em... Em... Em Tuiutaba. Meu irmão fez faculdade. E aí eu tava... Eu tinha acabado de ficar solteiro na época. Aí fui passar um carnaval com ele lá. Foi pesado. Ele tava na faculdade. Eu já tava... Eu já era médico, já. Vamos lá. Eu, 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 eu. Sou eu. É, eu achei que eu não tinha perguntado nada. É verdade que... Você vai fazer uma pergunta chocante? É verdade que você tem... Uma... É... Como é que chama? Uma adega de pinga? É... Uma... Uma cachaça? Uma... Como é que chama? Refinaria de pinga? Tente novamente. Uma... Destiladora de pinga? Pode ser. Um alambique. 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 É verdade que você tem um alambique. E conte mais sobre isso. E por último. É verdade que a gente vai fazer um gel de... Com pinga? Não. Não? Putz. Porque a gente é performance, irmão. Ah, mas com outro... Uma outra marca. Pode fazer. O gel do Quirino. Cara... A história da cachaça... É... É... Eu não posso... Assim... Eu... Se eu me deixar parado, eu invento alguma cagada. Vi de pandemia. Vai correr 100 quilômetros. Faz aeromandor. Essas... Cagadas. Aí eu tinha... É... Me programado na minha vida financeira e profissional. Eu... 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 Eu tava estudando. A noite... Eu tinha jogado a faculdade pra noite. Trabalhava. Aí eu tava economizando o que eu tinha ganhado de dinheiro. Pra... Começar um negócio. Eu queria ter um negócio. E... E ao mesmo tempo, eu tinha economizado... Eu tinha trabalhado mais ou menos uns dois anos. Morava com meus pais. Então eu não gastava absolutamente nada. Não saía e tal. Não era muito sair. Eu tava namorando já. E eu tava economizando porque eu queria... Um... Fazer uma viagem de carro com a Pathy. Que eu fiz. E voltar e já ter um negócio que eu ia empreender. Só que... É... Eu... Eu ia pedir a demissão em junho. Que era quando eu partia pra viagem. Só que eu tretei com a chefe. E aí... Machão e tal. Não sei o que. Então eu vou vazar. Em abril. Hum... E aí faltou uns meses aí. E eu tava com ciricutico. Não queria ficar parado. Só que eu também achava que ia ser ruim. Eu ia pegar outro emprego e sair em junho. Isso aí. E meu avô... De um mês. É. E eu... Assim... Eu sempre gostei muito de... De... De cachaça. De tomar cachaça. Eu viajava pra Minas. E tomava várias cachaças. E trazia. Fazia coleção de cachaça. Caramba, você consegue... Pra mim, cachaça tem um gosto único de álcool. É. Você consegue... Hoje em dia eu não tomo mais. Tem um paladar? Sim. Zero. Zero, cara. Tomo zero. Hoje em dia... Nem a sua? Nem a minha, cara. Por isso que a gente tá meio que descontinuando. Essa história é triste. É... Tá virando... A gente tá transformando em torre de café lá. Vai virar café? Vai virar café. Ah, e café é bom tomar. Café é bom. Café não... Não faz tão mal pra saúde. Mas é o mesmo maquinário que faz pinga... Ah, bom. A gente tá vendendo aos poucos as máquinas. Mas é... E meu avô fazia. Ele tinha uma história com cachaça e tal. E eu comecei a perguntar. Meu avô já tava meio que numa fase mais... Final de vida ali. Foi até... Antes dele morrer a gente conseguiu soltar a primeira garrafa. E... E aí eu comecei a perguntar pra ele. Porque eu ia pra casa do meu avô. Porque ele já tinha feito essa viagem de carro também. Então eu ia lá com ele organizar a viagem de carro. Onde eu paro. Pô, que lugar é legal de ver e tal. E ele abriu o mapa. Que não tinha tanto assim essa coisa de... De Google Maps, de Instagram na época. Então você tinha que meio que ir organizando ali. Aí no mapa eu ia marcando as cidades. E aí depois ele ficava me contando histórias. Aí você falou, pô, mas você vendia cachaça a granel? Você tinha? Como é que era isso aí? Como é que faz e tal? E aí eu comecei a pesquisar sobre a cachaça. Já tomava? Ah, vou fazer. Tinha terra completamente inutilizada. Então dava pra ter um plantiozinho de cana super barato lá. E aí eu comecei a investir aos poucos. Tanto que a cachaça eu comecei ela em 2011. E foi sair a primeira garrafa só em 2014. Porque não tinha dinheiro pra comprar tudo de uma vez. Então fui comprando aos poucos. Alambique, dorna de fermentação, amoenda, barril pra armazenar. Que louco! E aí fui fazendo as construções e tal. E aí depois, puta, demora um tempo enorme também pra conseguir licença. Licença operacional, licença de distribuição e tal. E aí quando lançou eu já tava trabalhando com outra coisa, né? Já tinha corrieiros. Putz, aí foi ruim porque lançou e eu ficava tentando ajudar as duas coisas e tal. Mas olho do dono engorda o porco. E eu não tava lá presencialmente. Então o negócio sempre cresceu bem devagarzinho e aí meio que andou de lado assim. Meio que pagava as contas lá. E agora meu pai diminuindo um pouco o ritmo de trabalho. Ele vai transformar aquilo lá em café. Ah, ele que tá... Ele vai assumir lá. É onde é? Em Mairinque, São Roque. São Roque. Bem intradivisa ali. Legal. Boa, boa. Próximo. Paulo Puccinelli. Quanto você pesa? Eu peso... 76 quilos. Mentira. 84. 84 de pura gostosura. Quanto você mede? 1,82. Qual a cor dos seus olhos? Castanhos. Quantos anos você tem? 38. Profissão? Médico. Oculista, mentiroso. Atrás. Ah, você. Formado... Qual sua escola de ensino médio? Formada aonde? Escola de ensino médio... Coque. Coque. My Coque. My Coque. Você tá... Nome da primeira namorada. Nome da primeira namorada. Riane. Rihanna? Rihanna. Você pegava a Rihanna? Pegava. Shhh. Caralho. O Chris Brown vai te bater, mano. É. Give My Umbrella. É lá. É lá. É. Essa música dela, né? Esporte que você mais gosta de assistir. É... Atualmente... Tênis. Baseball bat. É, eu ia falar baseball, mas... Baseball bat. Tênis. Tênis mesmo? Cara, eu tô curtindo tênis, hein? Quem que é o seu... O cara que você segue, assim, no tênis? Você fala, pô, eu gosto desse cara quando ele joga, eu torço pra ele. Zverev. Ah, achei que era o Guga. Ah, o Guga parou já, velho. Eu ultimamente tenho curtido... Zverev. Só porque ele é diabético? É, garoto. Break points. E você, qual que é o seu preferido atualmente? Os que estão no circuito, né? Cara, eu tô assistindo muito baseball. Baseball bat. Eu voltei a assistir um pouco de futebol. Ontem eu assisti New York. Ontem não. Domingo. New York... Yanks. Tá jogando bem, hein? Mas perdeu? Ganhou. Ganhou. Do contra o Philadelphia. O nosso Red Sox tá sofrendo um pouco. Tá sofrendo mesmo. Mas fala aí, fala aí o que você falou. O Yu saiu. Saiu. Ele saiu. Saiu uma galera. Mas futebol, vou até assistir um pouco, porque agora o Santos tá passando a Globo. Não, perdeu. O Santos perdeu o Amazonês. Amazonas. Faz parte, né? Vai subir, vai subir. Amém. E... A gente vai entrar no futebol? É o sonho, né? Acho que é um dos caminhos pra gente conseguir crescer esta empresa, esta marca, é entrar no futebol. Bom, você já falou do cor dos seus olhos. Quanto você calça? 44. E você? 43. Perdi. Quanto você pesa? Peso 72. Caraca, velho. É verdade. 72. Você achou pesado? Leve, leve. De puro músculo ainda. Porra, velho. Você é dobro do meu tamanho, irmão? E a sua estatura? Estatura. 178. 178. E cor dos seus olhos? Ah, depende do meu humor. Depende da luz. Depende da luz. Normalmente verde. Ó, tem uma pergunta aqui muito foda. Por que você não sabe nadar? Julio por Deus está aqui, ó. Não sou eu que estou te suando. Eu sou um filho da puta, velho. Quem fez essa pergunta? Posso falar? Bota qualquer pessoa dessa empresa aqui pra nadar comigo, toma no... É verdade. Só que você está me comparando com o Paulo, velho. Não, a Julinha nada bem. Tá, mas eu ganho da Julia, velho. Tá. É... Quem... Olha essa pergunta. Quem mais merece um aumento na Z2? Quem mais merece além de mim? Eu mereço. Ou quem mais merece a pessoa que mais merece? Quem é a pessoa que mais... Quem mais merece? Quem das pessoas da Z2 mais merece um aumento? Você de trabalho, né? É. Um aumento de trabalho. Um aumento salarial, cara. Quem está na boca do gol aí pra receber aumento salarial? Tamara. Aê, Tamara! Funcionário do mês. Tamara. Tamara está... Está na... Está assim... Já recebeu mais função, agora está respondendo bem as funções e vai receber aumento. Muito bom, muito bom. Quantos funcionários nós temos na Z2? 22? E por aí. Eu chutei o número. Eu acho que mais de 20 já tem. Eu acho que eu era pro 21. Ah. Você é um dos últimos, né? Armazém, sim. Armazém. Você veio da geração da Malhação, né? Nova geração da Malhação, nova temporada. É, Malhação. Porque, ó, eu vou contar aqui. Eu cheguei no começo do ano, eu viajei no começo do ano inteiro. O cara só viaja, né? É. Agora é diferente, mas enfim. Eu viajei no começo do ano, e aí eu cheguei aqui, tipo, parecia que tinha virado a nova temporada da Malhação. Tinha, tipo, 8 pessoas que eu não conhecia. É, velho. Veio uma leva grande, nova aí. Uma leva grande. Esse ano a gente atirou pro alto. É isso. Tem que correr atrás. E aí, estão... É... Alguns mais que outros, naturalmente. Mas, cara, o time aqui não tem muito o que reclamar. A turma joga junto. Será que eles assistem essas novas gravações? Acho que não. Uma galera comenta comigo, vai. Ó, então vamos ver, hein? Ó, a gente vai testar isso agora, porque já tá com... Vamos colocar um código aqui no meio. Vamos. Se você assistiu, você tem que chegar no Drey e falar... Tchuplek, tchupau na orelha dele. Se você falar isso, você vai ganhar um açaí do Vitor. Exato. A gente vai saber que você assistiu, você vai ganhar um açaí de mim e cem reais do Doc. Me ferrei. Eu fico jogando a conta pra mim, velho. Me ferrei. É... Outra pergunta aqui, um sonho. Um sonho. Ai... Sonho. Cara, eu... Assim... Sou muito abençoado. Eu vivo a maioria dos meus sonhos. Não, não, não. Fala um, assim, que você fala um caralho, velho. Agora, o presente. Eu quero ganhar pode-con. Boa, esse é um bom sonho. E aí, o outro seria... Fazer um filho menino. Fazer um filho... Patrícia! Pô, Patrícia! A culpa é... É minha. É sua, velho. Eu tenho os cromossomos Y. Acho que não tem aqui, né? É, tem que parar de pedalar, velho. Muito pedal, velho. Não, mas quando você fez a Duda, você já pedala lá. Verdade, então. Eu vi isso aí. Não sei se é real, mas eu vi um estudo. Que atletas, normalmente, têm filhas mulheres porque estão muito cansados. Ah, e daí? E aí, parece que o... O cromossomo Y... O cromossomo... A fermentação sacoloides, eu não sei o nome técnico. Scrotum. É um nome técnico. Scrotum? É, mata os bichinhos Y. Os bichinhos. É, eu não sei, velho. Sei lá. Vamos tentar de novo. Se vier outra menina, tô ótimo. Menina mima mais o pai. Feliz da vida. Minhas meninas são lindas. Qual? Não, agora Smith. Speak English, please. Tigger Fly. Eu gostei dessa foto. O que você aprendeu com o Alvaro? Cara, ele foi ontem no consultório, velho. Pô, foi legal pra caralho, velho. Doc? Doc. Doc? Mano, se ele ver isso, ele vai te zoar. E ele falou que você... Olha como as... Cara, olha que legal isso. Você respondeu o Digo. Olha que legal isso, cara. Eu respondeu o Digo. Você vai ficar impressionado com isso, mas ele tem claramente na memória dele. Depois que ele fez a maratona do Rio, que foi a maratona que a gente fez. Que foi a maratona que a primeira vez a gente usou o Z2, que foi em 2021. Sim. Ele falou que depois que ele terminou a maratona, ele te encontrou e você deu um pito nele. Você falou... Um pito. É, você deu... Cara, muito interior, né? Você deu de um pito nele, velho. Deu de um pito. Deu de um pito, velho. Você deu uma enrabada nele. É. Tipo... Pô, cara, você precisa de um treinador. Você precisa se alimentar bem. Enfim, você deu uma... Sim. Uma chegada nele. E aí ele mudou depois disso. Ou seja... Aí ele falou que ele foi... Treinou um mês com o Marquinhos. Mas daí... Cara, ele não tinha como... Ele não tava conseguindo fazer os treinos. E agora ele tá querendo fazer... Ele vai fazer Nova York. Eu acho que ele tem hoje em dia alguém que aconselha. Tem, tem. Ele falou, eu esqueci. É o cara do Uruguai. É, isso aí. É. E ele vai fazer... É... Maratona de Nova York. Ele correu agora com o filho dele. Foi. Mas correu mais devagar, né? Mais de boa. É. Mas, cara, uma coisa que eu aprendi com o Álvaro... Não foi aqui que ele me falou e nem foi lá no curso. Foi, cara, ouvindo um podcast dele... Que é uma passagem muito foda da vida dele. Que ele falou que ele tava no mercado financeiro no caos. E aí era, sei lá, uma Páscoa, um dia de Páscoa, um domingo de Páscoa. E ele ficou o dia inteiro no escritório, trabalhando pra caramba, resolvendo uma pica. E aí, tipo, ele chegou em casa à noite e já tinha rolado a Páscoa da família dele. Tipo, os filhos tinham aberto os ovos e tal. Enfim, ele perdeu esse momento da família e ele entrou em choque, assim. Ele falou, cara... Tô perdendo... Acabou. Acabou. Aqui é o... Tô perdendo a minha vida por uma coisa que... E aí ele mudou drasticamente a vida dele. E aí é um pouco do que eu falei no começo, assim. São esses pequenos traumas que você fala... Cara, não, não, não. Para, para, para. Para que... Não faz sentido. Para que eu agradecer. É, cara, assim... Uma das coisas que eu... Por exemplo, até falando, assim... Tendo uma digressão total... Uma das pessoas que mais me ensinou coisas da medicina esportiva e da vida foi o Gustavo, né? O Maglioca. Doc. E, cara, assim... É um cara que me ensinou muito e eu levo os ensinamentos dele do empreendedorismo, da medicina. E é um cara que construiu um império e teve uma doença e não viu o negócio realmente... É... Na sua... Prosperar, óbvio. Prosperou, ele viveu a família e tal. E aí, cara, a doença dele me ensinou muita coisa, né, cara? Tipo, óbvio, não tem... Não tem nenhuma relação com o quanto ele trabalhava. Ele trabalhava muito, ele gostava muito do trabalho. Mas o negócio é falar... Cara, peraí. Qualquer dia pode acontecer comigo. E hoje eu... Cara, assim... Claro, eu tenho outros sonhos e anseios de constituir família. Pô, sei lá, morar na faz... Você tem vontade de morar num sítio? Cara, eu tenho algumas vontades. Essa é uma delas. É morar mais afastado de centros grandes. Eu tenho vontade, às vezes, de morar... Levar... Não sei lá, ter uma experiência de morar fora com a minha família inteira. Mas minha vida aqui é muito acertada. É muito boa. Então, hoje eu não tenho essa vontade. Cara, sabe onde eu tenho vontade de morar? Estava pensando nesses dias. Tipo, morar num lugar... Ter um... Tipo, morar num lugar que a galera faz camp, assim. Tipo, Mallorca, Livino... Morar lá. É, porque aí, cara, você recebe as pessoas... Camp. A galera treina, você treina com a galera. Você mora com a sua família Livino. Deve ser lindo, velho. Mallorca. E aí, você mora com a sua família lá... E você recebe a galera... Largar a certeza. Não... É que você tá... É. Certeza. Não, cara, eu... Eu acho... Assim... Eu acho que... Assim... Põe a parte pra pedalar. É. É que eu acho que você dá valor a essas coisas... Porque você não vive elas o tempo inteiro, né? É, não tem família. Você estando lá... Você meio que surta, ainda mais acostumado no ritmo de São Paulo. Acho que tem que ter um meio do caminho, hein? Não, é... São só pequenas ideias. Sim, devanei isso. Mas eu acho que, assim, esse ritmo... Cara, tem um amigo que esses dias falou uma coisa muito foda. E me impactou muito. Ele falou, cara... O trabalho que eu tenho hoje... A vida que eu levo no trabalho hoje... Eu ficaria mais 50 anos no trabalho. E aí, eu parei pra pensar que eu não consigo ter essa mesma frase... Não consigo realmente expressar essa frase com verdadeira eloquência na minha vida. O ritmo da minha vida hoje é muito caótico, né? O seu também. O meu também. Tipo, de treino, trabalho... Auto performance em tudo. Não dá. Isso não é sustentável. E aí, uma hora, você tem que... Sim. Dar uma segurada. É. Mas eu não... Eu não busco algo... Acho que até hoje, né? Pode ser que eu mude de opinião. Até porque eu sou um ser... Um metarmofado de embrulantes. Um metarmofado de embrulantes. Mas eu não busco algo olhando pros próximos 50. Eu acho que é meio irreal. E até um pouco do que você tava falando antes, assim... É... Do Doc, né? Que a doença dele te trouxe uma realidade ali de que, cara... Não dá pra ficar esperando o ser feliz amanhã. Ou me programar tanto pra frente, tá? Eu preciso conseguir estar feliz com o que eu tenho agora. E dentro da minha realidade agora, que pô... Eu sou novo ainda. Tenho saúde. Eu tenho energia pra fazer tudo isso. Eu gosto pra caramba de tudo que eu faço. Assim, eu gosto de vir aqui. Eu gosto... Eu gosto de interagir com a turma daqui. Eu gosto de... De... De inventar coisa nova. Eu gosto de passar uns perrengues. Às vezes de ter essa... Será que vai dar? Será que a gente não vai conseguir? E eu sei que vai chegar o momento que eu não vou mais ter energia pra... Tocar tudo isso. Que eu vou ter que ir cortando algumas arestas aí. Mas... É... Eu sei que daqui a 50 anos não é possível que eu esteja fazendo a mesma coisa, assim. Sim. É... Mas eu tenho a plena consciência de que eu aproveito muito hoje. Sim. E, cara, uma coisa que eu acho massa é que até você falou disso, você tem, tipo, exemplos na sua família, né, cara? Isso é muito massa, né? Eu achei isso admirável. Sim. Tipo, seu avô e seu pai agora também tá... Seu avô também era empreendedor, pelo que você falou. Eu não sabia. Cara, não, velho. Meu avô... Isso aí foi, tipo, um extra que ele fez. Meu avô era meio... Meio MacGyver, assim, dessas coisas. Mas meu avô era político. Meu avô aposentou muito cedo. Aí ele teve essas coisas extras, assim, né? Tipo, ah, cachaça, lá tinha terra... Político? Ele foi cargo político? Meu avô era prefeito de Limeira. Foi o prefeito mais novo de Limeira. Que legal, velho. E aí ele teve cargo meio diplomático na época do Tancredo Neves. Ele viajava muito. Tancredo Neves era pós-regime, era, né? Era. Foi o primeiro, né? Uhum. É, ele tem umas histórias de que ele ia combater a ditadura no Rio e tal. E apanhava. Tem umas histórias, assim, que eu preciso perguntar pro meu pai até pra não falar besteira, mas... Ele era bem ativo, assim, e era advogado e tal. Meu... Acho que é pai. Pai da minha avó. Tem até um... Seu bisavô. É, ele é famoso e tal. Uma biblioteca no nome dele, na USP, alguma coisa assim. Mas a minha família tem muito isso de advogado, as gerações mais antigas. E meu pai, como ele era o primogênito ali, ele tinha meio que essa pressão, assim, que ele tretava muito com meu avô, porque ele não era, né? Meu pai quis ser engenheiro e tal. Aí arranjou as tretas dele com meu avô. Aí depois fizeram as pazes. Mas então sua família não tem relação com o general Castelo Branco, que foi da ditadura? Então... Ter... Eu acho que deve ter alguma coisa. Meu avô brincava, eu não era primo, mas não tinha nenhuma relação direta. Ufa! Não, mas... Ele foi morto em, sei lá, menos de um ano. Derrubaram o avião do cara lá. É. Mas era do... Não sei. Não sei se era tão ruim assim. Será? O que ele fazia? Eu... Minha história... Meus conhecimentos de história são meio... Meio fracos. O que que ele fazia? Cara... Ele era do regime militar. Ele era uma vodovia, pai. É verdade. Era uma vodovia. Porque ele... Porque na época... Ele fez o quê de bom? Ele fez o quê de bom? Não, porque na época... Não, porque na época... Tudo era nome dos... Dos caras fodidos, né? Não tira hoje em dia, né? Não tira, velho. Ah... Você já viu alguma coisa mudar de nome? Já. Ah, o quê? Hoje em dia... As pessoas. Hoje em dia... Todo mundo na rua... Muda nome, muda... Tá certo. Tem que mudar, ué. Tem que mudar se a pessoa não... Não gosta daquele nome. Mudo seu, velho. Vou mudar pra Maria Gadu. Que você fica... Você gosta? Aí você vai me chamar. Essa é a cara dela. Ah... Fala aí. Só falta a habilidade. Ó, outra dúvida aqui, ó. Isso é legal. Qual país você quer levar a Z2? Olha, nós já estamos em processo de levar a Z2 para o Chile. Não, nós estamos em processo de levar a Z2 para o Chile. Ou você pagou viagem de férias para dois seres aqui desse escritório? Não sei também. Não sei também. Os caras foram para o Chile. Só treinaram lá, velho. Os caras foram para o Chile para botar a Z2 lá no Chile. E só mandaram foto deles correndo na neve. E reunião. E... No Chile e Estados Unidos. Olha, é verdade, velho. O Drey botou uma foto que eu não tinha me tocado. Por que você faz a mesma cara em todas as fotos? Porque é a minha cara, velho. Não, é diferente. Olha essa cara aqui, ó. É uma cara de assustado mesmo, velho. É, parece que tiveram uma catucada ali, um aviãozinho. Ah. Pula pirata? Pula pirata, velho. Pô, eu sou bonito, hein, velho. Na moral. Qual é o seu maior recorde? Meu maior recorde? Do quê? De treino de... Calma, calma, calma. Respira, respira. 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 Recorde do quê, Drey? Qual? De embaixadinhas, né? Maior recorde. O Dudu D, a gente sabe, 70 nuggets em 30 minutos. Esse é um recorde imbatível. Cara, qual convidado você ainda quer trazer pro Z2 Talks? Bernardinho. Bernardinho! Vamos atrás de você, Bernardinho. Esse é um que eu também quero trazer. Ia ser legal, hein? Pô. Eu não ia conseguir falar, eu ia só ficar olhando pra ele e... Admira, né? Admirando o cara, você é muito foda, velho. Deixa eu absorver o máximo, o Bernardo! Meu ídolo! Ídolo. É... Ah, e tem outro também, e tem outro também. Tinha uma pergunta muito maliciosa aqui. Tem outro também. Meu Doc é o Z2. Essa é uma boa, essa é uma boa. Eu posso responder, mas... Sabe quem a gente podia trazer? O Fausto. Fausto Carvalho. Fausto Carvalho. Vai, responde. O... O... Como é que é o nome dele? O... Epocop. Não, eu vou responder, velho. É... É, o Jorginho. Não, o Jorginho, o Jorginho. O Beat venceu. Que os caras chamam ele agora de... Menzinho, Menzinho. A gente pode trazer... O Jorge... Acho que o Jorge tá fazendo alguma coisa com ele. Mentira. Faz lá, isso é. Ah, mentira. Então, estamos no caminho. O Jorge e o Jorginho. Não, tira o Jorge, velho. Só o Jorginho, mano. Vai ser demais. Só o Jorginho? É que o Jorge vai atrapalhar. Mas o que o Jorginho vai falar, então? A gente não sabe nada de tênis. Ah, a gente vai inventar, velho. Mano, vai ser uma hora de pura risada, velho. O cara é muito bom, mano. Você viu? Ele tá na Grécia. Mano, é muito bom. O cara é muito bom. Ele chamou a galera pra ir pra balada. Ele botou o suéter dele nos caras. Esse cara é muito bom. Não, ele é muito foda. Ele tem uma história forte, já viu? Já, já, já. Que ele era... Bom, vamos lá. Respondendo. Meu doc e o Z2. Cara, o meu doc só existe por conta da Z2. A ideia não, mas o jeito que eu conduzo o meu doc tem muito a ver com os ensinamentos que eu tive aqui na Z2. Inclusive, até a questão de eu ter construído agora os novos caminhos do meu doc dentro da Link, que foi uma coisa que eu aprendi aqui na Z2 com você. Então, cara, assim... É... Claro, o meu doc tá na minha vida muito mais do que a Z2. Porque eu que toco o bumbo no meu doc, e é uma coisa que o Victor me ensinou, cara, você precisa tocar o bumbo, você precisa fazer o negócio acontecer. E na Z2 já tem essa pessoa que é o Victor. É... Mas, cara, eu devo muita coisa do meu doc pra Z2. Então, acho que são coisas que não são concorrentes, né? Não são, tipo, excludentes. Eu posso... Sim. E eu consigo tocar as duas, porque as funções que eu faço no meu doc não diminuem a minha importância ou a minha participação e a minha determinação aqui na Z2. Pelo contrário, cara, acho que o trabalho aqui na Z2 só aumenta e, cara, assim, é um aumento que não me... Não me onera, assim. E não me deixa triste, né? Porque foi o que você falou e eu acho que é todo mundo que entra aqui, cara. Você entra aqui na Z2 e quem não conhece, venha conhecer, pode ir. Venham conhecer a Z2, cara. Não. Não, venham, venham. Manda mensagem. Compra e bota o retire aqui. Aí você vem conhecer. Isso, isso. É uma boa, é. É uma boa. É... A galera aqui, você entra, tá todo mundo felizão, né? Risada. Lógico, os caras só treinam. Exato, ninguém trabalha. Ninguém trabalha. Eu falei, ó, vou contar uma... Uma... Um fato que aconteceu aqui. O Victor tava viajando, tava numa feira nos Estados Unidos. E aí eu vim aqui um dia pra resolver algumas coisas que eu venho toda quinta-feira à tarde. E aí a gente resolveu o que a gente tinha que resolver. Eu tava aqui gravando uns vídeos. Aí eu sentei com a galera lá. Era quatro da tarde. Das quatro... A caneta já tinha caído. É. Das quatro da tarde às seis da tarde tava a resenha ali e a hora que deu seis horas eu falei, galera, é o seguinte. Eu fiquei aqui sentado duas horas. Eu não ouvi a palavra gel, não ouvi a palavra Z2, não ouvi a palavra power powder, não ouvi a palavra saltos, não ouvi nada. Era só bicicleta, ritmo, velocidade, treino. Quem vai ganhar, quem vai perder. Tá certo. Eu deixo. Eu deixo. Óbvio. Óbvio. Aí mandei um áudio pro Victor na hora. Victor é o seguinte, velho. Faz duas horas que eu tô sentado com a galera aqui, velho. Ninguém fala nada de trabalho, velho. É só treino. Mas é bom, pô. Mesmo porque assim, a gente tem alguns cases aqui dentro de pessoas que ligaram na central de vagas da Z2 e falaram, cara, eu não sei o que eu vou trabalhar aí, mas eu quero trabalhar aí. Porra. A maioria dos casos aqui é assim. Ó, tem uma última aqui do Drake, eu acho que vale a pena perguntar. Hum. Como você se sente agora que estou na mesma categoria que você? Desistiu de ganhar qualquer coisa? Ele não fez essa pergunta. Como você se sente agora que estou na... Porra, velho. Sério, Drake? Cara, mano. Fogo no parquinho! Caralho. Posso falar uma coisa? O Paulo é mó cuzão, velho. A gente fez agora o 73 em Floripa e a gente pedalou. Referência, obviamente. Ó, os chatos aí. Não, foi bem... Pedalou no legal ali. Mesmo porque tinha uma moto com a gente. Exatamente. E aí, inclusive o pedalador não quis fazer time com nós e se ferrou depois porque a gente passou ele. É, ele quis ir atrás do Felipe Santos. Exato. Que deu uma atacada que eu falei, irmão. Puta, velho. O cara é forte, velho. E aí, o que que o Paulo falou pra mim? Ali, chegando mais perto do final da prova, eu encostei perto dele, assim, pra gente conversar um pouquinho, né? Pra eu sentir qual que era dele. E aí ele falou, ô, você não vai me largar na corrida, né? Ou alguma coisa assim, ou na transição. É, foi isso. Falei, não, vamos junto e tal, não sei o que. Aí, nitidamente no finalzinho ali, ficava um tentando... Um tentando entregar a bicicleta na frente do outro. Aí, filho da puta, velho, ele vai tentar entregar na minha frente. Aí, eu passei ele no finalzinho. Só que na hora de desmontar, me deu uma caiba. Falei, filha da mãe, ele vai me passar. Mas essa história, cara... E aí, ele me passou. Fez a transição rápida. Eu fiz também. E aí, eu falei, não, mas tô vendo ele. Aí, ele tacou ali, assim, pra me matar, 3,30. Só que aí, ele se matou. Me matei. É. É... É... La verdad que... É, foi, foi. Cara, foi... Mas isso, esse negócio da briga da transição... Luzão. Luzão. Você me espera, me espera. Espera, espera. Vai, filha da puta! Essa briga da transição foi porque a gente dormiu juntinhos na vésper, a gente dividiu cama. Não... Cama, não. Não, nessa... O que você quer, Júlia? A gente tá gravando. Tchau. Já vou, já vou, já vou. Toque me voe. Ela quer mostrar o negócio da maratona, ficou bem legal. Maratona do Rio, Z2. Cara. A gente vai pra cima. A gente dormiu juntos no mesmo quarto na prova e de manhã, a primeira coisa que o Victor falou, ele falou assim, eu vou fazer uma transição mais rápida que você. E aí eu só tava pensando nisso na hora. Eu falei, cara, o Victor não vai ganhar de mim na transição. E aí a gente empatou. É verdade, o tempo foi certinho. A gente empatou. Última dúvida minha, última pergunta minha. Não tem nada aqui. Chora, menino. Acho que eu já perguntei tudo. Nenhuma boa do Dre aí pra você? Onde você enxerga a Z2 daqui cinco anos? Não, eu quero, mas é uma dúvida. Ele faz essa pergunta todo ano. Todo ano ele renova a pergunta. Daqui a cinco anos, cara. Daqui a cinco anos, vai ser 2029. Cara, cinco anos, a gente tem que tá, assim, nível Gatorade. Boa. Caralho, isso é foda, hein, velho? Imagina. Não, mas, assim, a gente tem que tá nos Estados Unidos estabilizado já. Cara, marca nos Estados Unidos estabilizado. A gente tem que tá na Europa. A gente tem que tá ali meio Oriente Médio chique. Vai fazer igual a Bode. O cara tem Brasil e Arábia Saudita. Sério, velho? What? E América Latina, os principais aqui. Argentina, cara. Argentina. Sim, Argentina. Argentina é foda. Colômbia é foda. Chile. Chile é primeiro. Chile é primeiro. Mas mais do que isso, a gente não pode perder a nossa essência. Isso é o mais difícil, né? Uma coisa que o Álvaro falou no corte. Que o Dre pegou. Mais importante de produto. Mais importante de marca. Mais importante de faturamento. São as pessoas. É o time. Que a gente consiga manter o que a gente tem aqui hoje. Que é um time, cara, feliz. Coeso. Que é empático um com o outro. Que se ajuda. Que quer ir pro mesmo lugar. E, obviamente, que seja financeiramente saudável, né? Pra gente não ter que ficar passando por real. É, e ainda mais porque a gente tem a questão da caridade, né, cara? Então tem que ser saudável porque, enfim. Exatamente. Pra gente continuar o nosso propósito. Nós carregamos muitas outras pessoas com a gente também. Inclusive, esse mês, já avisei o Andressa, a gente vai desviar a nossa verba de Cal4Cal pro Sul. Que é uma das formas que a gente tem de ajudar já com recorrência. A gente vai dar uma turbinada pro Sul. E um dos trabalhos difíceis agora pro Sul é o pós, né? É. É. Reconstrução, pós. Vai ser hard. E ainda a gente também pensar em ações recorrentes pra lá, pra ver se a gente consegue ajudar. Acho que é isso, cara. A empresa é um ser vivo, né? Ser pulsante. Exato. Você tá vendo isso no meu doc. Então, você não olha só a parte de dinheiro, de lucro e tal. Porque senão a empresa vira um negócio, igual um ser humano que só pensa em dinheiro, vira um negócio muito frio, cruel. E, assim, não tem sustentabilidade a longo prazo. Então, você tem que ter as coisas que te fazem feliz, as coisas que te fazem crescer, as coisas que fazem os outros crescerem, né? Você não vive uma vida plena se você não vive para os outros. Você tem que viver para os outros. Se você vive pra si, você vive uma vida triste, fria, sozinha, miserável. 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 Caramba. Então, acabou. Acabou, velho. Ó, temos infinitos cortes nesse episódio. Aliás, você viaja quando? Viaja tomorrow. Seja positivo. Tomorrow. Tomorrowland. Amanhã, achei que a gente ia treinar junto e ia te dar umas dicas. Então, vai. Me liga. Antes de fechar, qual a estratégia da prova? Pra ver se eu te ajudo. Cara, a estratégia da prova vai ser... Fazer força de abertura. Cara, não, não. Essa prova é um pouco diferente, assim. Porque... Eu tô menos treinado. Claramente, eu tô menos treinado. Eu consegui... O quê? Tudo, assim. O número de horas que eu consegui dedicar aos treinos. Comparado ao quê? Aos outros dois ciclos anteriores da mesma prova, né? Tá. Eu fiz 22, 23 e tô indo pra 24. O ano passado foi o ano que eu mais treinei, mas foi o ano que eu fui pior. Você não conseguiu entregar igual o anterior. Dois que eu tinha treinado bem. Então, assim. Eu tô indo menos treinado, mas eu estou me sentindo mais descansado, por consequência. Então, cara, assim. Eu vou fazer a minha prova. Isso tá claramente... Você não vai ficar... Não, cara. Não. Vou fazer a minha prova. E aí, óbvio. A minha prova inclui estar em bons locais e encaixado em bons blocos ali pra ter referências. Cara, a natação, a minha ideia é nadar pra baixo de 50, que é o... Manteu. Mas aí, a natação, você não quer fazer a sua prova. Você quer seguir o bloco da frente. Cara, eu acho que eu não vou largar na frente, igual eu larguei nas outras vezes. Vou largar um pouco atrás, porque esse ano vai muita gente muito forte pra largar na frente. E aí, você corre o risco dos caras embora e me largar sozinho. E aí, eu vou ficar sozinho. Então, eu vou largar um pouquinho pra trás, eu acho, né? Vou ver com o Ronaldo. A bike. Uma bike boa, controlada, pra 4 horas e 45, 4 horas e 50. Mas aí, então, na estratégia de fazer a sua prova, você vai fazer uma prova de bike. Olhando potência, em vez de olhar como é que tá a prova. O cara passou, o grupo passou, eu vou com o grupo. Sim. É, o ano passado, por exemplo, cara, eu fiz muita força na bike. Porque eu tava liderando. É, eu liderei a prova até os 60. Aí, o Ale me passou. Eu falei, eu vou com o Ale. E aí, eu ataquei. Aí, veio o... Eu sempre esqueço o nome dele. Do Pinheiros, que é psicólogo. Ah, o... Arthur. Arthur. Arthur Ferraz. Assim, moendo. Eu falei, nossa. Aí, ele veio, passou nós dois. Eu falei, não, não dá. Aí, eu segurei. Aí, veio o Cid. Aí, veio passando a galera. Mas, a hora que eu saí pra correr... Amor. Tinha acabado. Então, eu vou fazer ali... Tentar segurar na potência. E fechar o olho pra quem me passar. Óbvio. Tentar ficar ali no bloco. E tentar ter mais perna pra correr. Porque, cara, faz tempo que eu não saio pra correr com perna. Eu florei pra... Você pode fazer maratona? É. Não, perna... É, sim. Perna você tem. O challenge é eu correr bem, né? Só não correr demais na bike, eu acho. É, então. É, é, é. Mas, eu que, assim, pra mim, ao longo desse, sei lá. Acho que eu fiz sete iron já. A coisa que mais eu aprendi é... É saber não gastar tudo na bike. Porque eu sou um cara que já sai pra trás. Então, eu sempre gastei tudo na bike. E eu sempre tive uma corrida boa. Que eu sempre quis aproveitar. E eu nunca conseguia aproveitar a minha corrida. Porque, pra mim, era sempre tipo... Cara, eu preciso arriscar aqui. Porque, senão, de nada adianta eu correr bem, né? Eu vou correr bem. Mesmo assim, correr bem, eu vou ficar lá pra trás. Você que já tem... Já tá nesse bloco da frente, eu acho que é isso. É você saber dosar ali. Porque, iron, cara... O cara vai tacar na bike porque é o que ele tem. Você sabe disso. A turma que a gente sabe ali que compete... Normalmente, esses caras que passam... Eles vão... O que eles têm é a bike. Eles vão chegar pra correr ali e vão sofrer pra segurar 3 horas e 10. Que você sabe que você tem corrida pra menos que 3 horas. Você consegue entregar. É. É que, assim, cara... No fim das contas, o que eu mais quero... O que eu mais desejo nessa prova domingo é correr bem. Porque, cara, assim... Você faz um iron que você corre bem... É um iron que você termina felizassa. Caramba, velho. Corri bem pra caramba. Curti a corrida. O nosso iron war lá... Acho que foi isso. A gente terminou a corrida... Tipo, cacete. Não, cara, esse dia eu saí... Eu lembro que eu até zoei que eu troquei de roupa na T2 e falei... It's show time. Falei, velho, agora é a hora do show, velho. Tava bem pra caramba, velho. E a minha vontade é sair exatamente do jeito que eu saí. Porque se eu sair daquele jeito, eu vou correr mais rápido do que eu corri a primeira. Foi 2 horas e 59. Eu tô bem mais treinado, Fih. Sim, pra corrida. É isso. Torçam por mim. Então veremos, Paulo. Vai sair agora, quinta-feira? 8h42. Não, vai sair agora, velho. 8h42. Gostei desse número. Tomara. Deus te ouça. Porque daí, pelo menos, sobra um minuto pra mim. Beijo. Ei! 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 Você assistiu até aqui, vai se inscrever no canal, velho. Não, todo mundo que assistiu até aqui... Porra! Você vai colocar no começo isso? Se inscreve. Dá o sino. Dá o sino, não. O quê? Dá o like. Curte o sino. É nóis, mano. Segue, cara. Compartilha o sino. Compartilha o sino, compartilha o vídeo. Iluminão. Comenta aqui o que você acha, velho. A gente tá aqui há 140 episódios. Mano, 140 é lenda, hein, velho. Comenta. Comenta. O que você quer? Se a gente... Mano, faça isso aqui enquanto a gente tá no rolo, pedalando. Qual o sabor? Qual o sabor? Qual o sabor? Qual o sabor, Niquel? Ó, fica ligado. A gente vai começar a falar de números. Dois... O que é 2-1-1 e o que é 1-0-8? Números muito... É verdade. Agora é Numbers Time. Beijo. Tchau. Uh! Uh!